Vai, 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 vai. Com ela, a foda é certa, na treta tudo acontece O alfadão te taque em ralo, só que tu nunca se esquece É de lado, o dia que eu tô botando e socando, ela grita meu nome e eu falo assim Vai tomar uma piroca, vai tomar uma pirocada Vai tomar pirocadão Vai tomar pirocada assim Vai tomar pirocada assim Vai tomar pirocada assim De forte lado botando socorro Ela grita em meu nome e eu falo assim Vai tomar pirocadão Vai tomar pirocada assim Ae DJ Melo Beats Vem que vem com a vozinho da puta E a caralho Ela ta querendo me dar Mas não sabe como pedir Ela ta querendo me dar Mas não sabe como pedir Percadão deixa vir Percadão deixa vir Vai mostrar sua habilidade Fazendo meu pão sumir Percadão deixa vir Percadão deixa vir Vai mostrar sua habilidade Vai caralho Vai, 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 vai Você é o DJ melhor vítima, vai Camisa 2 aí pra ele, porque ele merece Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Com ela a foda é certa na treta, tudo acontece O avadão te taque em ralo, só que tu nunca se esquece É de lado onde eu tô botando e socando, ela grita meu nome e eu falo assim Vai tomar uma piroca, vai tomar uma pirocada assim 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 Ae, DJ melhor beats Vem que vem com a vozinho da putaria Caralho Ela ta querendo me dar Mas não sabe como pedir Ela ta querendo me dar Vai não sabe como pedir Precadão Deixa vir Precadão Deixa vir Vai mostrar sua habilidade Fazendo meu pão sunir Precadão Deixa vir Precadão Deixa vir Vai mostrar sua habilidade Vai caralho Vai 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 Obrigado.